Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Os professores da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul decidiram entrar em greve na terça-feira, 1º de agosto. A paralisação foi definida durante a Assembleia realizada em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre. A greve deve acontecer até a sexta-feira, 4º de agosto, quando uma nova reunião discutirá se a paralisação continuará ou será encerrada. Em TAP, somente a Escola Miguel Nunes Rebelo aderiu totalmente à greve. Na Escola Nossa Senhora do Carmo, apenas quatro professores dos terceiros e quartos anos seguem trabalhando. Na Escola Gaston Augusto Santos César Ciep, somente dois professores aderiram a paralisação. E na Escola Coronel Patrícia Feira Rodrigues, quatro professores seguem trabalhando. A Escola Vicentino de Sousa Bastos segue com as aulas normalmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto